A Vingadora Ai meu Deus do céu, mas que castigo bem dado, ela pegou pesado Ai meu Deus do céu, tem dó desse coitado, apaixonado, porque ela deve tá Fazendo amor, fazendo amor, fazendo com o outro que ela me ensinou Fazendo amor, fazendo amor, mas se ela me chama de volta eu vou Fazendo amor, fazendo amor, fazendo com o outro que ela me ensinou Fazendo amor, fazendo amor, mas se ela me chama de volta eu vou Vem, vem A Vingadora Um dor suando frio, só de imaginar ela tirando a roupa Pra descontar a raiva de mim, já tá beijando outra boca A Vingadora Ai meu Deus do céu, mas que castigo bem dado, ela pegou pesado Ai meu Deus do céu, tem dó desse coitado, apaixonado, porque ela deve tá Fazendo amor, fazendo amor, fazendo com o outro que ela me ensinou Fazendo amor, fazendo amor, mas se ela me chama de volta eu vou Fazendo amor, fazendo amor, fazendo com o outro que ela me ensinou Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor, mas se ela me chama de volta eu vou É lógico que eu vou na hora, se me chama de volta eu tô lá Joga a mãozinha pra cima e faz barulho!